Hoje eu trago um programa bem legal para vocês, que é o programa Conscientize-se, cuidado real na vida virtual. É a partir do Boticário, esse treinamento tem na Universidade da Beleza, você pode fazer ele também. Se você quiser, pode fazer login e procurar por lá. Eu vou te passar aqui, para você entender mais sobre o que fala nesse treinamento. Principais golpes de segurança e informação e como se proteger deles. Vai dando uma olhada aí, aqui tem bastante coisa, eu não vou ler tudo para vocês, mas eu vou deixar aqui para vocês lerem. Podem dar uma pausa no vídeo e lerem, isso aqui é muito importante para nós que somos revendedores. Clonagem do WhatsApp, aqueles golpes básicos que existem no mercado, mas tem outro que é bem importante. Você deve estar sempre antenado sobre isso. Golpe do perfil falso, olha aí o que tem de interessante aí, como se proteger aí das suas redes sociais. Está sempre com suas senhas em dia, sempre trocando as senhas, sempre verificando, sempre verificação de duas etapas, que é bem importante. Golpe do telefone, me conta aí nos comentários qual desses golpes ainda você não viu, algum que você já caiu neles. E conta aí como é que você fez para recuperar aí suas redes sociais, suas contas, para não perder os seus clientes, que é bem importante. Que cuidados extras você pode ter para não cair em golpes. Olha aí o que o Boticário conta aí para a gente, que auxilia nessa parte aí. Cuide das suas senhas, habilite o segundo fator da autenticação, que é a segunda autenticação da senha lá. Tocos também são senhas, veja aí o que é de importante, leia. É muito bom estar sempre informado por dentro desses assuntos aí. Tenha cuidado ao clicar em links, verifique se o sistema é seguro, te mostrando aí como é que você pode verificar. Caiu um golpe, passei minhas informações e agora? Para quem já caiu, o Boticário vai te contar aí mais o que você deve fazer aí. Bem interessante. Troque suas senhas imediatamente, peça orientação para a empresa, registre um boletim de ocorrência, que vai te formando quais são os passo a passo que você deve seguir quando você cai num golpe, tipo desse daí de cima.